Vereadores do DEM, PSC, PRB, PRTB. Os candidatos democratas têm a força das novas ideias. Faça você também parte dessa renovação por uma Taubaté melhor. Democratas, Corti Júnior, 45, para prefeito. E aí, gente, sou o Zé da Estrutura. Vote em mim. Pare de votar nos mesmos. Vote em mim. Eventos com emprego, renda, desenvolvimento para a cidade. Vote em mim. Você que me conhece ou já ouviu falar de mim? Vote em mim. Zé da Estrutura, 25, 123, Corti Júnior, para prefeito. Amigos Taubatianos, sou Romildo Alckmin, trabalho há 26 anos na Voxidade de Taubaté. Sou candidato a vereador, visando trabalhar e lutar por um Taubaté melhor, elaborando leis e fiscalizando a atuação do prefeito. Abraço e conto com o seu apoio. Romildo Alckmin, 25, 3, 2, 1, para vereador, com Orti Júnior, para prefeito. Sou Robinho. Meu número é 25100. Nossa cidade precisa de vereadores com ética, compromisso, seriedade e honestidade. Vote Robinho. 25100. Conto com você, com Orti Júnior, para prefeito. Olá. Nasci e cresci em Taubaté. Sou advogado há 15 anos. Tenho projeto para melhorar a segurança, o trânsito e a nossa educação. Tenha certeza que não serei mais um. Serei o seu fiscal na Câmara. Silvio César, 25, 111, com Orti Júnior, para prefeito. Sou Cida Moscardini, 20, 137. Trabalhei muitos anos como enfermeira e conheço as dificuldades da saúde pública. Pretendo trabalhar com projetos que tragam melhor dignidade para a população, com Orti Júnior para prefeito. Sou a Judite, da Livraria Betel. Quero participar da política de nossa cidade. Sei que não posso mudar tudo, mas colocarei minha honestidade a serviço de Taubaté. Taubaté tem jeito sim, acredite, vote na Judite, 10, 810, com Orti Júnior, para prefeito. Seu voto é muito importante para o desenvolvimento de sua cidade. Pesquise o perfil do seu candidato. Eu sou o Bentinho, meu número é 10, 3, 4, 5, com Orti Júnior, para prefeito. Olá, eu sou a Gil, assistente social. Peço seu voto para representá-lo junto à Câmara Municipal. Pretendo trabalhar pela inclusão social e valorização do funcionário público. Para a vereadora 10, 500, Gil, 10, 500. Não esqueça, 10, 500, com Orti Júnior, para prefeito. Eu sou o pastor João Batista, da Assembleia de Deus, das Portas Amarelas. Pela ética na política, mais segurança, saúde e educação de qualidade. Quando o justo governo, o povo se alegra. Conto com o seu voto. Vote pastor João Batista, 10, 2, 2, 2, 2, com Orti Júnior, para prefeito. Acredito em uma política não só para o presente, mas para gerações futuras. A cara da nova política é transparência, compromisso e atitude de verdade. Caio Candinho, 10, 9, 10, com Orti Júnior, para prefeito. Cidade limpa, qualidade de vida melhor. Sendo eleito a vereador, lutarei para que nossa cidade seja ecologicamente correta. Para vereador, vote Nunes Coelho, 10, 1, 2, 3, com Orti Júnior, para prefeito. Está na hora de retomar a direção, está na hora do governo ser solução, está na hora de cuidar do nosso povo, com tudo de novo. Vereadores do PDT, PCdoB, PTC, PMN, PHS. Nessa eleição, eu voto por mais saúde, o resto a gente corre atrás. Mas com mais educação, mais segurança e mais transporte, a gente corre melhor. Se você pensa assim, venha comigo. Para vereador José Carlos Gomes, 33, 3, 3, 3, com Orti Júnior, para prefeito. Eu sou Aldo Rebelo, ministro do Esporte, e apoio a candidatura do professor Douglas Carbone para a Câmara Municipal de Taubaté. E estarei em Brasília para ajudar Douglas Carbone a tornar Taubaté uma cidade cada vez mais justa, com esporte e lazer para a população e para a juventude. Hoje peço licença para entrar na sua casa. Taubaté vive a pior crise de sua história, a crise moral. É preciso coragem e determinação. Chegou a hora da renovação. Nesta eleição, vote sim, vote Luizão. 1, 2, 3, 4, 5. E para prefeito, Orti Júnior. Mais conhecida como Lia da Vila Aparecida, sou a Maria do Carmo, em defesa das mulheres e também das pessoas menos favorecidas. Peço seu voto de confiança. Maria do Carmo, 12, 12, 7, com Orti Júnior, para prefeito. Sou Regina do Esplanada, meu número é 12, 0, 21. Vou trabalhar em benefício do povo e pessoas especiais e tentar realizar o máximo de proposta. Regina do Esplanada, 12, 0, 21, com Orti Júnior, para prefeito. Sou Marlene Rocha, número 65, 222. Vou lutar em prol de pessoas com necessidades especiais. Sou Marlene Rocha, número 65, 222, com Orti Júnior, para prefeito. Amigo Talbatiano, para vereador, vote em mim, Paulo Salgados, número 12, 555. Sou gente do povo, igual a você. Paulo Salgados, 12, 555, com Orti Júnior, para prefeito. Meus amigos e minhas amigas, chega de votar pelas aparências, pois a elas enganam. Vote em quem trabalha de verdade, com honestidade. A hora é essa. Vote Cabinho, 31, 234, com Orti Júnior, para prefeito. Sou Serginho Tecetal, nascido e criado em Taubaté, fundador do Tecetal. Deu certo, vem pedir seu voto para vereador e juntos conduzir nossa cidade com lealdade e transparência. Saúde, educação, segurança, são as minhas prioridades. Meu número é 12022, Orti Júnior, para prefeito. Neste domingo, dia 30, participe da Carreata do Júnior. A concentração é na Gorilândia, na Avenida Cinderela, a partir das 14 horas. Pode vir de carro, de moto ou de bicicleta. O importante é participar. Vereadores do PSDB, PRP. Ó, fui um grande aço da luta livre, um verdadeiro gigante do ringue. Agora, quero ser o seu verdadeiro vereador, a voz do povo na Câmara Municipal. Homem Montanha, vereador, 45699, Orti Júnior, prefeito. Vem comigo, Taubaté. Agora, a luta é pra valer. Sou o Bilili de Anjos. Chega de brigas, chega de intrigas, chega de promessas, chega de tititi. Vote Bilili. Agora é com vocês, 45046. Saúde, o direito de todos vocês, 45046. Com Orti Júnior, para prefeito. Sou Paulo Perrota, mais conhecido como Paulinho da Tintas Taubaté. Sou candidato a vereador. Meu número é 45000. Minha proposta é atuar na área de segurança e saúde com Orti Júnior, para prefeito. É tempo de mudar e ter respeito por Taubaté. Assumo o compromisso de trabalhar, na certeza de que um vereador não pode tudo, mas pode muito se souber trabalhar bem. Para vereador, vote Diego, 45800. E a melhor opção para Taubaté, com Orti Júnior, para prefeito. Amigos e amigas, ando de cabeça erguida, pois sei da minha competência e do trabalho que já desenvolvi. Tenho um compromisso com uma sociedade mais justa e solidária. Com respeito ao Moro Proto, vote em Luiz Cândido Luizão, 45777, com Orti Júnior, para prefeito. Trabalho, honestidade e dedicação junto ao povo, essa sempre será a nossa conduta. Peço seu voto também e seu apoio para trabalharmos juntos pelo progresso de Taubaté e combatermos a corrupção. Meus amigos, o circo da política chegou prometendo o paraíso para depois te entregar o inferno. A saúde é um caos, a segurança é zero, o trânsito horrível. É só mentira, você não merece. Proteste, Aramad Jesus, 45100. Vem com Orti Júnior, para prefeito. Chegou a hora de mudar. E eu peço seu voto para que eu possa trabalhar pelos seus interesses. Por uma mudança concreta na educação, na saúde e na segurança pública, vote 45455. Professora Ana Paula, com Orti Júnior, para prefeito. A política taubatiana ficou manchada devido a alguns políticos irresponsáveis e corruptos. Foi motivo de piada a nível nacional. Uma verdadeira vergonha. Contra a corrupção, vote Sidão, 45700, com Orti Júnior, para prefeito. Olá, sou Chiquinho Jardineiro, não vou prometer nada, porque quem promete não faz. Se eleito for, lutarei sim com o trabalho, respeito e dignidade com o povo da matéria. Olharei pelo nosso bairro e hoje se encontra abandonado. Chiquinho Jardineiro, 44661, com Orti Júnior, para prefeito. Sempre trabalhei em favor da criança e do adolescente. Agora eu quero continuar trabalhando por você. Vote Carlinhos Conselheiro Tutelar, 45123. Carlinhos Conselheiro Tutelar, 45123, com Orti Júnior, para prefeito. Taba Teta precisando de um prefeito diferente, um cara novo, mais honesto e competente. Com novas ideias, coragem para mudar nossa cidade. Tá precisando renovar, ficar experiente, ficando acomodada. A juventude na rua, fazendo resultado. É hora Taba Tete renovar, esperança é o Cisjúnior. Esse é o nome da mudança. Que bom que ele não tem experiência de roubar. Que bom que ele não tem experiência de ganhar. Que bom que ele não tem, que bom ainda bem, que bom que ele não tem experiência de mentir. Que bom que ele não tem experiência de fingir. Que bom que ele não tem, que bom ainda bem. Que bom que ele tem coragem pra lucrar. Que bom que ele tem ideias pra governar. Que bom que ele tem exemplos pra seguir. Que bom que ele tenha um futuro pra construir Que bom que o Júlia tem Que bom ainda tem Hoje, nós, os candidatos a vereadores da coligação Taubaté com Tudo de Novo, decidimos fazer um programa especial. Um programa contra a mentira e a infâmia na política. Um programa a favor da verdade e da justiça. Estamos indignados com a falta de escrúpulos do PT que é capaz de fazer qualquer coisa pra tentar ganhar uma eleição. Qualquer coisa, até denunciar sem provas para denegrir pessoas como Bernardo Ortiz e seu filho Júnior, o nosso candidato a prefeito. Pessoas de bem, com uma história e uma trajetória que toda Taubaté conhece e respeita. Mesmo sendo atacados o tempo todo, a nossa coligação sempre fez uma campanha limpa, de ideias e sem ataques nem agressões. Mas os nossos adversários precisam entender que tudo na vida tem um limite. Você já pensou por que todas essas denúncias só apareceram em véspera da eleição? É muito simples. Porque eles têm medo de perder e querem confundir você. Eles têm medo de perder e querem que você também tenha medo. É esse tipo de político que você quer para Taubaté? A verdade é que todas essas falsas denúncias partiram da bancada do PT na Assembleia. Justo eles que ficaram quatro anos fazendo parte do governo Peixoto. Justo eles que foram contra a cassação do Peixoto. Justo eles que estão aliados com o PMDB, o partido que durante todos esses anos apoiou o atual prefeito. Justo eles que estão sendo condenados com provas pelo mensalão, por comprar votos de legisladores, por fazer caixa 2 em campanha eleitoral. Essas não são simples denúncias. Esses sim são fatos comprovados e políticos corruptos condenados. A Bíblia diz, só atiram pedras em árvore que dá frutos. Depois de quatro anos de tristeza e abandono, e quando Taubaté está reencontrando a sua esperança, o PT vem agora, na véspera da eleição, para tentar manter tudo do jeito que está. Porque eles ficaram quatro anos apoiando o atual prefeito e querem seguir no poder para que nada mude em Taubaté. Essa é a verdade. Depois de quatro anos fazendo parte desse governo, agora o PT tem a coragem de dizer que eles são a mudança. As mesmas pessoas que há quatro anos prometeram tirar a linha ferra, agora vem e promete de novo que vão tirar a linha ferra. Se podiam, por que não fizeram antes? As mesmas pessoas, as mesmas promessas, isso não é mudança. É a mesma política de sempre, fantasiada de mudança. Hoje, a coligação Taubaté com Tudo de Novo, quero convidar você para fazer parte de uma mudança verdadeira. E essa mudança começa trocando de vez a política dos ataques, das infâmias, das mentiras e das agressões por uma política de cara limpa, de ideias e propostas para melhorar a sua vida. Porque enquanto alguns candidatos são capazes de fazer qualquer coisa para ganhar uma eleição, a nossa coligação vai fazer de tudo para que Taubaté volte a ser a cidade que tanto sonhamos. Você sabe como é a Taubaté que todos nós queremos? Uma Taubaté de cara limpa, onde você e sua família tenham uma saúde digna, onde seu filho tenha uma educação de qualidade, uma Taubaté com Tudo de Novo. É isso que a gente quer. Esse é o meu time de candidatos a vereador. Gente que conhece bem os problemas dos bairros e que vai representar bem você e a sua região. Todos nós, juntos, trabalhando em equipe, vamos retomar a direção com mais força e devolver à nossa cidade o orgulho de ser taubatiano. Uma Taubaté com Tudo de Novo na saúde, na segurança e na educação.